O que encontraste no meu gabinete, Mutulista? Oh, nada. Acho que foi algum animal que entrou ali e assinou o alarme. Uma espécie de mula teimosa. Outra vez? Foi por isso que te avisei para não deixar os cenoulas lá dentro, idiota! Por isso, não se preocupe. Ninguém sabe que trabalha para o Vini Papalardo. Ainda, be... O quê? Viste os meus registros? Desculpe, não pude evitar. Mas, uau! Aquele Vini Papalardo é um grande criminoso. Talvez seja, mas, ao contrário de mim, tem muito mal feitio. O quê? Eu sou uma simpatia! Estás despedido! Além disso, não confia em ninguém. Sobretudo desde que o braço direito dele, o Moe, foi preso. O Vini iria gostar que alguém lhe desse uma mãozinha. Pois é. Podias roubar uma carrinha da prisão e ir buscá-lo ao tribunal, onde ele vai ser julgado hoje? Espera aí! Não estás a pensar juntar-te à quadrilha dele, pois não? És o meu Mutulista! Não por muito mais tempo. Se conseguir tirar o Moe da cadeia, pode ser que consiga infiltrar-me na quadrilha do Vini e chegar mais perto do Rex. Ei, Chase! Precisas de alguma coisa? O que é que sabes sobre o braço direito do Vini Papalardo? O Moe de Luca? Não é bem um criminoso. É só primo do Vini. E está a ser julgado por quê? Hum, deixa-me ver. Uau! 412 multas de estacionamento por pagar. Multas de estacionamento? Então, não é muito grave se não for preso. O que é que estás a tramar, Chase? O Sean trabalha para o Vini e tenho quase a certeza de que o Vini trabalha para o Rex. Mas para chegar ao Vini, preciso que ele confie em mim. Ajudando o Moe de Luca a fugir? Isso parece-me um bocado fora da lei. É a minha única pista. A esquadra tem alguma carrinha de transporte de perisilheiros que eu possa levar? Talvez. Fala com o Chuck, que está lá fora nas traseiras. E eu aviso-o de que vais a caminho. Olá! Ora, viva a agente McCain! Estava à tua espera! Ótimo! Há aí alguma carrinha de transporte de perisilheiros que eu possa levar? Há! Mas sem emprestar, posso ficar metido num grande sarilho. Talvez haja qualquer coisa que eu possa... Perfeito! Oleste-me os pensamentos. Pega nessa caixa e segue-me. Larga aqui a caixa. É uma moto que encomendei pelo correio. Oh, meu! Não me andaram as rodas! Achas que consegues arranjar-me umas? É uma moto que nos juntas! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 é? O que 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 é?